E prepare-se, viu? Porque tem uma nova onda de calor chegando. Nos próximos dias, os termômetros vão ficar bem perto dos 40 graus. E aí a gente precisa ter ainda mais cuidado com a hidratação e, sem dúvida nenhuma, proteção da nossa pele. O vento fresco da manhã é um alívio, principalmente pra quem gosta de se exercitar logo cedo. Agora tá gostoso, tá fresquinho. Ai, maravilhoso. Maravilhoso pra poder correr, tudo de bom. Mas essa temperatura agradável está com as horas contadas. Segundo a meteorologia, vem aí mais uma onda de calor. Temperaturas bastante elevadas, pode chegar até 37, 38 graus aí, principalmente no final da semana. Tá preparada pra uma nova onda de calor que tá chegando? Não. Não, eu odeio calor. Eu prefiro frio, mas tem que fazer o quê, né? Tem que passar, né? Mas tá cada dia mais difícil. A onda de calor vai atingir áreas do Distrito Federal e de 15 estados brasileiros. Entre eles, os três aqui da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o que provoca essa temperatura acima da média é um fenômeno já bastante conhecido, mas que esse ano veio ainda mais forte. Nós estamos sob o efeito do El Ninho. O El Ninho já provoca as temperaturas mais elevadas. Então é uma massa, realmente uma massa quente, muito forte, que vai se instalar, não só sobre o Paraná, mas sobre parte do sul do Brasil, centro-oeste, sudeste. Então é uma massa de ar quente que vai se instalar sobre o Brasil, parte do Brasil, que vai provocar essas temperaturas mais elevadas. Isso é muito comum acontecer, principalmente quando nós estamos sob o efeito do El Ninho, que prevê, realmente, temperaturas mais elevadas. Pra ser considerada uma onda de calor, é preciso que a temperatura máxima fique 5 graus acima da média, por pelo menos três dias. E se não dá pra impedir, o negócio é conviver com esse calor da melhor forma possível. E tem que se preparar, né? Protetor, água, boné. Não dá pra bobear, né? Não. Bastante hidratação, tem que se preparar comida mais leve, né? Com fruta, verdura. Você gosta do calorão? Eu gosto do calor, mas não do jeito que vai estar, né? Igual estava esses dias atrás. Segundo este dermatologista, o ideal é reforçar mesmo os cuidados com hidratação e com a proteção da pele. Primeiro, a gente tentar mudar um pouquinho o nosso horário, o hábito de algumas atividades. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma atividade física, ou ir ao comércio, até as 9h30, 10h da manhã, ou após as 16h, isso contribui. Medida número 2, eu acho que aplicar o filtro solar, mas é a frase que eu sempre falo, não é só aplicar, é reaplicar o filtro a cada 3, 4 horas, tá? E outro fator importante é a gente fazer a hidratação, às vezes a gente negligencia o hábito de beber água, né? E evitar se expor ao sol nos horários mais quentes. O sol, ele não é um inimigo, porque na verdade ele é um antidepressivo, ele regula o nosso ciclo circadiano, pra gente acordar, trabalhar. A atividade ao ar livre é gostosa e agradável, só que nós temos medidas. Então, por exemplo, o uso de um óculos escuro, de um chapéu e de um boné. Já existem roupas que têm uma proteção da radiação ultravioleta. Você pode se expor, você pode fazer atividade física, mas no horário adequado e com os equipamentos de proteção solar. Tem que tomar todo o cuidado aí, a gente sabe que vai esquentar, vai esquentar muito, né? Essa é a nona onda de calor registrada em 2023 no Brasil.